Boa noite Boituva, agora estamos aí próximo das 18 horas, são 5 horas, aliás 17 horas e... Deixa eu esperar aqui a produção me passar uma hora. 17 horas e 46 minutos. 17h46 e a gente resolveu mostrar para você um pouquinho de Boituva. Estou nesse dia de chuva, acabou de chover agora há pouco, já estiou, mas você vê aí, ó, um céu completamente fechado, com uma previsão de chuva ainda hoje aqui na cidade de Boituva. E queremos mostrar um pouquinho para você da cidade aí, nesse início de noite, quase início de noite, porque não são 18 horas ainda. E para mim a noite só acontece depois que a lua aparece ou só desaparece. Apesar que hoje não tem nem sol ainda no céu, a gente foi embora mais cedo hoje, por causa da chuva. Então você acompanha aí no canal Ruas de Boituva, nesse momento eu aguardo de você simplesmente. Se você assistiu até aqui, um like, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal, deixe seu comentário também, se você acha legal ou não também, não tem problema nenhum. Nós não vamos brigar por causa disso, beleza? Lembrando que nós somos o canal Ruas de Boituva, que sempre está por aqui mostrando um pouquinho da nossa cidade. E hoje, nessa tarde, final de tarde, início de noite, com o tempo de chuva e nuvens escuras no céu. Vamos até o centro da cidade ali mostrar um pouquinho para você de como está isso aqui hoje. Será que tem movimento ali próximo às lojas de Boituva? É o que nós vamos ficar sabendo agora. Enquanto isso, você nos acompanha daí também no trajeto, caso esteja de boa. Galera que não mora em Boituva, sempre nos acompanha. Tem uma galera de fora sempre aí, pessoal que já morou em Boituva também, sempre curte a gente, acompanha. E sempre deixe aquele like maravilhoso, igual você que está assistindo agora aí. Então não perca a oportunidade. Repetindo a hora novamente, produção, que horas são agora? 17h48. Comuneria Jovem Pan, repita. 17h49. Fale um pouco mais alto que eu não consigo ouvir. 17h49. 17h49 agora. Bom, lembrando que agora, nesse trecho que a gente vai enfrentar aqui agora, o trânsito deve ficar quase parado, porque agora é praticamente o horário de pico entre 17h, 18h e 30h ali mais ou menos, que é o horário aí que uma galera sai do trabalho. Então a cidade fica um pouco mais movimentada. Eu posso até estar errado, mas vamos conferir a partir de agora. Vem comigo, nos acompanhe e vai deixando o seu like, caso não tenha feito ainda. Inscreva-se, não perca a oportunidade. A oportunidade é agora, nesse momento. Estamos aí a 3 minutos de vídeo e muita água nas ruas, já que a chuva parou um pouquinho. Então, você já sabe. Agora você ouve um pouquinho da música, enquanto a gente faz o nosso trajeto aqui pela rua principal, aliás, pelas ruas principais da cidade de Boitua. Aqui à frente, deixa eu falar. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é o fazendinho aqui em Boitua. Ele está sendo todo preparado. Então, ele está ficando muito bacana. Tem uma área ali externa, praticamente, onde a galera vai poder tomar o seu chupinho, a sua cervejinha e bater um papo com os amigos também. É muito legal isso aí. E aqui adiante, mais à frente, a galera que não é de Boituva. Está vendo lá? Aquele trecho ali, tem uma pizzaria aqui na frente, bem na esquina. E lá do lado, do amarelinho para lá, fazem parte do shopping aqui da cidade de Boituva. Deixa eu dar um zoom. Está vendo? Ali é tudo shopping, né? Aí você trecho praticamente... Só que do outro lado, não dá para enxergar. Agora tem o supermercado Delta, aqui da cidade de Boituva. E é enorme. Praticamente tomou parte de todo esse quarteirão aqui de Boituva. Vamos voltar a cama aqui para o lugar dela. Os faróis dos veículos estão até ofuscando a imagem da câmera nesse momento. Vou tirar o zoom. Eu achei que o trânsito estaria um pouco maior aqui na cidade. Mas não dá não. Está tudo tranquilo. Cadê a música? Deixa a música acompanhar um pouquinho. Bom, quem pegou o vídeo agora, nesse momento, que está assistindo agora e não sabe o que está acontecendo, estamos apenas dando aquele rolêzinho básico em um final de tarde, início de noite, em Boituva. Uma tarde de muita chuva aqui na cidade. Hoje, dia 17, como eu já disse lá no início do vídeo, e caindo muita água na cidade. Espero que você esteja aí. Esteja? Não, não existe a palavra esteja. Espero que você esteja aí do outro lado acompanhando e gostando também. Pode reclamar se estou falando alguma coisa errada também. Não tem problema algum, beleza? Bom, de toda forma, a gente vai ficando por aqui. E quem sabe voltar aí numa próxima com um novo vídeo aqui no canal Ruas de Boituva, beleza? Então, tchau, gente! E o meu suporte quase caiu aqui. Até a próxima. Mais um tchau, hein? Tchau, gente! Deixa eu ver o chão animado. Tchau, gente! Faz e a chá. Tchau, gente! Tchau, gente!